Ela é geniosa Quero te seguir por essa viagem Da imaginação Que faz personagem da tua história Dessa trama toda doida Doida, doida, doida Ela é geniosa, ela é curiosa Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é preguiçosa, ela é mentirosa Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é combativa, ela é positiva Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Ela é uma proeza, ela é uma marquisa Essa bonequinha é mesmo gente como a gente Minha bonequinha, quero te seguir Por essa viagem da imaginação Me faz personagem da tua história Dessa trama toda doida Minha bonequinha Minha bonequinha Minha bonequinha Minha bonequinha